Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal a nova atualização do Windows 10 para a versão 1903KB4512945, que é uma atualização opcional para o sistema com pouco mais de 200 MB, está deixando a tela de alguns computadores completamente laranja como se estivesse com a sua luz noturna ativada no sistema em alguns casos, após você instalar a atualização e reiniciar o sistema, a sua tela fica completamente laranja já em outros casos, a tela não fica laranja porém, quando você vai capturar a sua tela e tirar um print da tela do seu computador, essa imagem sai laranjada para tentar reverter a situação em seu computador, você pode desinstalar a atualização vindo até o seu menu iniciar e pesquisando pelo seu painel de controle depois vem até desinstalar um programa em seguida você vai estar vindo até exibir atualizações instaladas agora você vai procurar a última atualização instalada em seu computador ou vai procurar pela atualização específica, que é a KB4512941 no meu caso estou executando a versão do Windows 10 20 H1 que é uma versão ainda em site preview então no meu caso eu não tenho instalado agora em meu computador esta atualização mas apenas de exemplo, você vai chegar nessa parte, clicar duas vezes em cima da atualização depois vai aparecer para você essa confirmação onde você vai clicar em sim para desinstalar caso seja solicitado outra permissão, você vai confirmar novamente em sim dependendo da atualização, vai ser bem rápida a sua desinstalação mas em alguns casos pode demorar cerca de alguns segundos, até mesmo alguns minutos e talvez pode pedir para você reiniciar o seu sistema de qualquer forma, quando você desinstalar a atualização recomendo que você reinicie o seu computador para que possa carregar todos os arquivos outra vez do sistema essa é uma das alternativas que você pode tentar fazer em seu computador para reverter esse problema com a atualização cumulativa do Windows 10 de agosto para a mesma versão 1903 em alguns casos após atualizar os computadores eles estavam reiniciando automaticamente em um vídeo que fiz aqui no canal mostrei uma ferramenta você pode bloquear atualizações com problemas no seu Windows Update para não ser instaladas em seu computador para esse vídeo não ficar ainda mais longo vou colocar agora aqui no card o momento exato do vídeo anterior recomendo que você veja esse vídeo para você estar bloqueando essa atualização cum problema para que o seu Windows não procure uma nova atualização encontre essa cum problema e volte a instalar em seu computador pelo que tudo indica está acontecendo uma incompatibilidade desta atualização cum drive da placa de vídeo por isso, recomendo que você verifique se há uma nova atualização para o driver da sua placa de vídeo no meu caso, como utilizo Nvidia já tem uma nova atualização atualmente estou executando em meu computador a versão do drive 436.15 mas já tem uma nova atualização que é a 436.30 se você está utilizando a placa de vídeo Nvidia já mostrei aqui no canal também como fazer uma instalação limpa do drive da placa de vídeo que pode resolver boa parte dos problemas com incompatibilidade no Windows vou adicionar o link para esse vídeo aqui também no card e vai estar na descrição em meu comentário fixado recomendo que você verifique se há uma nova atualização do drive da sua placa de vídeo baixe esse drive depois veja o vídeo que está aparecendo no card como eu tinha dito e vai estar na descrição em meu comentário fixado de como fazer uma instalação limpa no caso desse vídeo é para Nvidia mas seguindo passo a passo para quem utiliza a placa de vídeo AMD você pode seguir o passo a passo desse vídeo que é a mesma coisa agora se você tem em seu computador uma placa de vídeo da Nvidia você pode estar vindo até o seu GeForce Experience e estar procurando uma nova atualização pelo programa depois se você abrir você vai estar vindo até a parte de drives e vai estar procurando uma nova atualização no meu caso aqui já está disponível uma nova atualização que é a 436.30 e atualmente estou executando em meu computador a versão 436.15 Bom pessoal então o vídeo hoje foi esse como eu tinha dito para vocês aparentemente apenas uma incompatibilidade da atualização com o drive da placa de vídeo no caso da Nvidia saiu hoje uma nova atualização para o drive da placa de vídeo já no caso da AMD como eu não utilizo mais placa de vídeo da AMD infelizmente não posso falar para vocês se também já saiu uma nova atualização que pode resolver esse problema mas se você utiliza placa de vídeo da AMD verifica no site da AMD se há também uma nova atualização para as suas placas de vídeo se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para ficar sempre atualizado sobre o Windows e muito mais muito obrigado forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo